Lembrado por esta equipe de trabalhadores que estão a serviço de nosso Senhor Jesus Cristo, uma coisa, meus irmãos, eu digo para vocês. A obra é de Cristo Jesus. Jesus, nós apenas tivemos a oportunidade de trabalhar em nome do Cristo Jesus. E nós, na época, éramos um simples alfaiate, vamos dizer assim, aquele que costura as roupas. Mas, para dizer a verdade, eu nem me considero parte da história, porque, diante dos meus mestres, doutor Eurípides Barçambuco, o Mariano, Frederico Peiró e tantos outros, eu sou apenas aquele retalho, mas, sem cor, vamos dizer assim, querendo aprender no colorido e nas nuances do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou dizer para vocês, meus irmãos, algumas frases com as quais eu trabalhava para aquietar os nossos irmãos enfermos. e Amém.